A missa aconteceu na tarde desta quarta-feira na recepção do presídio. Foi um momento muito especial para os colaboradores, que tiveram a oportunidade de agradecer a Deus e pedir sua bênção para continuar realizando um bom trabalho junto aos presos. Levar os préstimos dos funcionários aqui do presídio em si, e a gente viu como uma forma de abençoar o nosso trabalho aqui, o nosso ambiente. Desde que foi inaugurado o presídio, são realizadas visitas de representantes das igrejas de Andradas, que tem como missão levar a palavra de Deus a essas pessoas que estão à margem da sociedade. Tanto a igreja católica quanto as evangélicas, elas fazem um trabalho específico com os presos internos. Cada igreja tem o seu método, cada igreja tem o seu modo de pensar, e todas são muito bem-vindas aqui. A missa foi celebrada pelo padre Nelson. De acordo com ele, comemorar o dia do servidor público, buscando a presença de Deus, é essencial. Buscando também fortalecê-los na fé, para que eles entendam que a mensagem do Evangelho é universal. E nós, pessoas humanas, cristãos e cristãs, nós devemos estar bem preparados, sobretudo instruídos pelo Evangelho, para podermos lidar com pessoas como os presos, por exemplo, excluídos da nossa sociedade. O modo de nós tratarmos eles, de uma forma humana, como pessoas, como filhos e filhas de Deus. A igreja católica de Andradas colabora com a vida espiritual dos presos, através do trabalho voluntário dos membros da pastoral carcerária. São realizadas missas e também palavras de conforto nas celas. Nós temos o costume de fazer a visita, praticamente que frequente, aqui no presídio de Andradas, através dos agentes da pastoral carcerária. Uma igreja que vai ao encontro das pessoas, onde elas estiverem. E, sobretudo, daqueles que muitas vezes são discriminados ou excluídos pela sociedade. Então, daí a importância também de nós realizarmos, aqui no presídio, junto com os agentes da pastoral carcerária, um trabalho de evangelização. O presídio de Andradas conta com cerca de 60 funcionários, entre agentes penitenciários, professores e direção. Atualmente, são 180 presos, entre homens e mulheres da cidade e também da região.